Música Comissão F, Rússua, Ministério Público, atuaçalera o processo contra a MNB, alegadamente, sua EBB. Presidente de Comissão F, Maria Barreto Rató, questão, durante a rala fiscalização em município Baucal. E a fiscalização, né, deputado Sira Halal, visita, bom comando, penitê-lo e município Baucal, liu-liu e a secção Serviço Apoio Vulnerável. Presidente de Comissão F, Rússua, equipa, visita, Mons, Hospital Regional Eduardo Ximenez Baucal, onde a Ré Serviço e a Hospital, né. E a parte do caso, não é, mas que Sira relata, e a caso não é, mas que o processo para a justiça, não é, mas que o processo para a justiça, não é, mas que o processo para a justiça é a área tribunal, parte da tribuna, na linha, que o tribunal é o processo para a justiça, não é. E os professores para a justiça, não é, mas que o processo para a justiça, não é, mas que as autoprisa, né, após, e o processo para a justiça, não é, mas que a justiça, não é. E a gente não tem mais preocupação, né, por fato, nos talentos são tão taughtos. Então, quando a situação acontece, a minoridade não lê a proteção. Então, quando o autor reconhece que o tribunal tem que capturar os processos da justiça, então, a justiça não é. Então, a justiça não é, 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 não é. Então, a justiça não é, não é. Mãe ainda foi isso em rua. O que é o que é que o que o que é que é que é, o que é que é que é o impeachment do hottest. Foi, um sistema, um que asalto sexual. Associação sexual, mas tem que ser publica sensacionalmente. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL